olá meus amigos estou aqui mais uma vez mostrar uma moedinha pra vocês aqui de 20 reais em bronze 20 reais em bronze esta moeda aqui quando eu a garimpei ela já veio assim pessoa que me deu poliu a moeda então ela ficou nesse estado aí então é uma de 20 reais de 1868 depois eu tive a sorte de ganhar esta aqui também de 1868 vai se ver como é que ela está do jeito que ela está aqui foi dito que eu consegui também mais bonita bem mais inteira as gravações e com esse efeito aí do tempo dela mesmo de 1868 como é que está a moeda essa moeda tem um diâmetro de 20 milímetros peso de 7 gramas espessura de 1,80 milímetros o bordo liso vocês veem essa de 1868 aqui teve 90 mil e 360 unidades cunhadas os outros dois anos pra frente não consta no catálogo da moedas do brasil que é de onde eu tiro esses dados não consta quantidade nenhuma mas pelo visto parece que essa aqui foi mais cunhada tanto que é uma moeda um pouco difícil achar mas eu consegui duas vocês imaginam outras que nem consta a quantidade de cunhadas então vocês veem aqui no anverso aqui é a infígio do imperador d. Pedro II DG e imperador e o segundo né e desse lado aqui que é o reverso é o brasão do império né com o valor fácil de 20 réis vou mostrar essa aqui que está mais bonitona para vocês perceberem mais aqui que é a moeda cunhada em bronze aqui temos o brasão do império né o período político aqui é o império de D. Pedro II no segundo reinado que foi desde 1840 até 1889 certo pessoal? então está aí a moedinha em bronze de 20 réis com a infígio de D. Pedro ok? espero que vocês tenham gostado um grande abraço a todos e aí e aí e aí